oi oi olha a polícia matar a população olha esses dois que tá aí a polícia destruir olha ouviram tiro a polícia tá dando tiro e tá matar a população olha 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 e olha a população morrer a mando do presidente deles olha 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 os filhos de polícia dar um tiro mataram de deram um tiro no despedeiro que tá só tava a trabalhar que só veio buscar o pão agentes da polícia nacional do empelar mataram dois jovens por causa de terreno no zango minha família os agentes da polícia nacional receberam ordens do comandante de viana e da administração de viana que devem fazer tudo que for possível para recuperarem essas terras no misangala e eles fizeram aquilo que sabem fazer minha família situação triste que mostra que os nossos agentes já não estão a trabalhar em nome do povo ou em nome da ordem pública mas sim estão a trabalhar em nome do dinheiro em nome da maldade e alguma coisa mais que é diabólica então fica ligado neste vídeo Olá pessoal daqui fala para vocês o vosso boi Henrique estresse para mais um vídeo do nosso canal pessoal que não está inscrito se inscreva no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo os camponeses continuam a sentir na pele a maldade do governo ditatorial do empelar o João Lourenço do empelar ainda não tomou posse mas o povo angolano já começou a sentir o princípio da sofrência o princípio da dor o princípio da maldade que será se tudo o princípio continuar como está da governação do ditador João Lourenço minha família e que é o demolidor do povo angolano e que é destruidor do país e que é todas as coisas ruins vários camponeses e camponesas que vivem nas casas de chapa no Zango decidiram construir as suas casas onde andam a capinar porque lá nas casas de chapa a situação não é nada boa quando chove vivem no ai Deus nos ajuda as casas de chapa inundam rapidamente e o estado nunca fez completamente nada e eu sei que você vai se perguntar mas como é que eles foram parar nessas casas de chapa o próprio estado mesmo é que eles colocou aí e lhes prometeu casa de lá para cá eles não têm nenhuma casa e o próprio estado também lhes deu também terrenos para capinarem eles estão a capinar nesse projeto Misan que agora é projeto Misan Gala há mais de 20 anos minha família há mais de 20 anos esses camponeses costumam a capinar aí no Zango minha família especificamente no tal dito projeto Misan Gala e anos se passaram e eles viram que não epa aqui é um bom sítio então em vez de nós continuar a capinar 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 aqui vamos aqui também construir embora aqui as nossas casas e vamos sair daí da chapa porque o governo até hoje nunca nos deu nada minha família por favor vamos entender aqui muito bem este caso para nós ter noção que o governo ditatorial do MPLA é um governo composto por pessoas maldosas e malvadas enfim então eles começaram a construir as suas casas onde capinavam a administração não falou nada a polícia não falou nada quando a administração viu que não e eles estão mesmo a construir lá as suas casas aqui também é um lugar também bom a administração decidiu demolir casas de todos sem aviso prévio alegando que estão a construir em locales que que não lhes pertence como assim não lhes pertence se é o local onde eles capinavam a mais de 20 anos minha família E aí 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 no país que estamos vivendo, assim estamos vivendo bem, quer dizer, nós do Norte, como os administradores nos falam que somos coquisa, não temos valor aqui, que tem valor, o administradores nasceu terra e o seu, esse administradores não foi nascido numa mulher, está nos castigando se nós aqui da Viana, o porquê, só a terra que está noce, todos os papás se andam no campo, todos olha onde está a que, as empresas, administradores, administradores, quem é dele, esse é o que falavam que é Muzangala, estava ali o projeto dele aí, nos bairros não mexeram lá, só viram as famílias lá que venderam os termos lá, está nos puxando mais para vir aqui, nós, como somos camponês, não temos valor, nós somos coquisa, não temos valor, então se é assim, o administradores nos carregam para nós irmos na nossa terra, na nossa terra tem muitas coisas, para ver se é um diamante e vai sair para cá. Então, está bem mamá, mamá por acaso também foi afetada pela polícia ou pela fiscalização? A filha está na cadeia, eu não veio aqui ontem, a filha está na cadeia, esse aqui aleijaram o gozo, só o sobrinho, que lhe perderam o gozo aqui no gozo, não é filho? Eu sou dona Júlia, chegou aqui muito tempo, quando chegar aqui foi vindo de ano, hoje é dia, eu estou velha, eu vou trabalhar com a minha mãe, minha mãe Elisa Muzangala, eu sou camponês puramente, mas nós também temos as casas dos camponês, fazendo aquelas casas como os camponês, metendo na família dele, fazendo a morte nas outras casas, como os camponês, metendo na família dele, andam, esses treinos estavam aqui, estavam lutando para nós também, temos cá, as casas, para dormir com nossos filhos, a chuva já chegou, vamos dormir na água, na água, por cima daí, me manda a morte do meu sobrinho, assim mesmo como fazer como? Política mesmo, governo não é igual, é igual, afinal, governo não é igual Dizera, do que a binda, do que o nana, eu sou povo, agora hoje em dia, está falando assim por causa de que? Governo, está fazendo como assim? Esse mesmo coelho, coelho mesmo, coelho é pessoa, vai tirar a vida da pessoa por causa da terra, essa garça de lavra, isso é certo que está fazendo governo, isso é certo, outro, madeira, hoje o bloco, até não sei se vai ter vida, até não sei se vai ter vida, aquele menino também, com os blocos mesmo, um polícia fez assim, com os blocos, com os blocos mesmo, tiraram um bloco mesmo na cabeça pouco, aquele martelo, aquele está fazendo com as casas, abrindo com as casas, é o que está batendo com ele, moço, acertaram muito a partir com ele, isso é certo, é assim que está fazendo governo, chega aqui e luta com o governo, bate as mulheres, chega aqui e luta com o governo, bate as mulheres, assim é como, assim é como, isso é muita gente está com ele, mas está com os blocos e são isso, que eu acho que tem que matar um homem daqui, é o que eu sou é com ele, com o governo? sim, é, com o governo, acho isso... esse é o governo, na mesa, não vai ter uma Já existe nas administrações. O governo provincial, na sua vez, deu vale e está aqui como prova, mas acha que um invasor, um invasor, eu tenho tudo aqui, tenho tudo aqui, está aqui tudo. Eu passei Z cadaque, na Z nós passamos cadaque, eu tenho tudo que me comprove, está aqui a vale do governo provincial e pago, e tudo está aqui pago. Tudo aconteceu no dia 6 de setembro, minha família. Os agentes da Polícia Nacional, junto com a fiscalização do município de Viana, vieram bem armados, bem achados e o comandante Coelho ordenou. Chegam nos cubicos, destruem todas as casas. Aquele que falar, eu, a casa é minha. Disparem, matem, fazem o que vocês quiserem, mas destruem as casas, minha família. E foi isso mesmo que aconteceu. E mataram um pedreiro que só estava lá para ganhar o seu pão. E quando a polícia chegou e falou que não, eu estou aqui a trabalhar, mas como os agentes receberam ordem que não ou não podiam ouvir nenhuma palavra, é só fatigar. Fatigar, eles também mataram minha família. Situação complicada. Mataram um pedreiro e mais um jovem. Várias camponesas foram detidas, foram torturadas. A polícia criou aí um caos de verdade no projeto Mizangal. E as senhoras camponesas foram reclamar na administração. Famílias que lutaram muito para conseguir ter essas casas, do bocado que eles conseguiram no campo, construíram as suas casas e vem lá a administração, destrói, a polícia dispara, a polícia mata, mas que país é esse então? Que tipo de estado nós queremos construir? O estado não ajuda, o estado abandona o povo e o povo cria meios para conseguir sobreviver nesse caos tremendo. E vem a polícia, chega lá, destrói e acabou a família. É necessário nos refletir. Eu gostaria de perguntar àqueles manos e manas que apoiam o partido MPLA. Então, vocês apoiam um partido que cria um caos deste? Famílias que não têm completamente nada, mas conseguiram levantar morro, conseguiram comprar porta, conseguiram construir casa deles e a administração vem, destrói e ninguém fala nada. É esse partido que vocês realmente querem? Por favor, vamos deixar de ser egoístas? Ah não, é um partido, eu sou democrata, sei lá, não és democrata? Não, você é baju. Você é baju, pois quem apoia o MPLA não está a olhar no povo, não está a olhar na dor da nação, não está a olhar no desenvolvimento desse país, pois o MPLA bloqueou tudo e mais alguma coisa, minha família. Por favor, partilhe mesmo este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Mataram dois jovens, dois jovens, um pedreiro, um filho de camponês, um só estava a proteger a sua casa, bem dizer, a casa dos seus pais que conseguiram com muito suor, um só estava a trabalhar e falou que não, eu não sou da casa e morreu. E a polícia lhe arrastou. Família, vamos refletir Angola, vamos pensar Angola e não é essa Angola que nós queremos. Nós vamos continuar a denunciar as porcarias deste governo ditatorial do MPLA. Por favor, partilhe este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Tamás, tira agora. Ficamos por aqui, família. Ficamos por aqui, família.